E aí, pessoal, que a gente vai subir a cachoeira comigo? Não, gente, eu morro de beijo de cobra. Que coisa é essa, você com essas intimidades com ela? Você já tá com ciúmes, Joyce? Tem certeza que é ciúmes? Não, gente, não. Joyce, não ligue para isso não. Vamos voltar para lá? Falei se ela mora na extensão e tudo bem. Será? Vamos lá. Conde do Forró Maltratando os Corações Você vai chorar E se toca que me perdeu Se eu enlouquecer Não sei o que meus pais vão dizer Nunca me amou E nem tomou conta de mim Chorei no chão Até saber que você não me merecia Me enganou demais Não dá mais Não dá mais Pra viver pensando em você Desse jeito vou enlouquecer E aceitar que é normal trair Não dá mais De coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Será que é normal trair? Não dá mais Conde do Forró Maltratando os Corações Não dá mais Você vai chorar E se toca que me perdeu Se eu enlouquecer Não sei o que meus pais vão dizer Nunca me amou E nem tomou conta de mim Chorei no chão No chão Até saber que você não me merecia Me enganou demais Não dá mais Pra viver pensando em você Desse jeito vou enlouquecer E aceitar que é normal trair Não dá mais Não dá mais De coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Será que é normal trair? Não dá mais Não dá mais Conde do Forró Oh Não dá mais Maltratando os Corações Será que é normal trair?